Clara Eita raiva mano Esse é o simples lagado, ou lagado, vai ficar até amanhã, olha porque você não sai do lugar. Ai, papai. Mas vai perder, porque eu não quero ganhar, louca. Tem outro barril, agora eu vou lagar de barril, sou obrigada a curar mais nada. Cadê, gente? Vou colocar o pé de cara. Vou pegar o pé de cara. Vamos lá. Vamos lá. Eu odeio essa cara assim, eu odeio Vamos jogar sozinho, vamos jogar sozinho Eu tava com raiva, eu jogando sozinho, jogando sozinho, sozinho, sozinho gente Eu vou jogar sozinho 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 A gente pode passar mais aqui até A gente pode passar mais aqui E eu estou no lugar, pita Oh Eu acho que é uma chimeca, eu não sei, eu quero ver, agora é uma chimeca. Agora eu amo a deslaborativa. Eu estava vendo para tudo também, só estava vendo as flores. Eu acho que é uma chimeca. Vou ver. Vou ver. Viva. 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 Vamos lá. 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 já está boolha já está boolina já está boeta a 25 quo a gente vai falar né a gente abriu a mim matei três, o cara matei o cara, ó, eu matei três, tem um cara que matei doze, tem dois que matei, sou bom demais, eu sou bom demais, espero que você tenha gostado, esse foi o vídeo e fui, tchau Tchau